Obras de vida eterna Aleluia, aleluia, aleluia Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração E que produzem muitos fritos até o fim perseverantes Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Ouvi a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado à abelha do caminho A semente que caiu em terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo É de momento Quando chega o sofrimento ou a perseguição Por causa da palavra, ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo E a ilusão da riqueza Sufocam a palavra e ele não dá fruto A semente que caiu em boa terra É aquele que ouve a palavra e a compreende Esse produz fruto Um dá 100, outro 60, outro 30 Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Irmãos e irmãs, conhecemos a catequese Os dez mandamentos De maneira resumida Trazem para nós As dez palavras de vida Como ouvimos hoje na primeira leitura Primeiramente o Senhor se apresenta Como Deus libertador Que tirou Israel Da casa da escravidão Depois apresenta essas dez palavras Explicando-as As três primeiras Os três primeiros mandamentos Se referem a Deus E os sete mandamentos restantes Se referem ao próximo Porque o amor de Deus Transborda no amor ao próximo Necessariamente Jesus vai levar esses mandamentos A perfeição Quando diz Na última ceia Eu vos dou um novo mandamento Não é que o velho não serve mais Não é isso Mas Jesus Nos plenifica aquilo que foi antes Revelado O novo mandamento é Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Já o Santo Evangelho de hoje Próprio Jesus explica aos discípulos A parábola do semeador Explica Que a semente caída Em terreno pedregoso Ou melhor A beira do caminho É aquele que ouve a palavra do reino Mas a rejeita Esse então A semente nem chega A frutificar Ou a enraizar O segundo tipo de solo Terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra Recebe com alegria Mas não tem raiz Não a profunda Quando chega o sofrimento Por causa da palavra Então desiste logo O que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra Compreende Procura até viver Mas vem as ilusões Da riqueza Do poder Sufocam a palavra Ele não dá fruto Finalmente O que caiu em terra boa É aquele que ouve a palavra Acolhe A compreende Produz fruto Peçamos ao Senhor Irmãos e irmãs Que nos dê O auxílio do seu Espírito Afim de que vivamos A sua santa vontade E que os mandamentos Do Senhor para nós Não sejam pesados Porque são para nós A indicação do caminho da vida E que a roce O senhor O cheう A lento Todo o Todo o Aso Você Jo Legenda Adriana Zanotto